A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando um pouquinho mais sobre esta nova estação do ano, né? Que é o outono. Como que será o outono aqui no Brasil? Vamos acompanhar a reportagem. Começou neste domingo e termina só no dia 21 de junho, o outono. A estação que é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. O prognóstico da estação das Folhas pra 2022 é de poucas chuvas e temperaturas mais amenas. Especialistas acreditam que o outono vai ser marcado por madrugadas e manhãs mais frias e com nevoeiros. As tardes dão a sensação de quente e abafamento em função da forte queda na umidade relativa do ar. O meteorologista Natálio Abraão explica os efeitos do fenômeno Laninha em nossa região. A situação de Laninha permanece até a metade da estação, passando para uma condição de neutralidade nas temperaturas das águas do Oceano Pacífico. Isso significa que esta semana, dos primeiros dias do outono, ainda teremos chuvas que devem atingir as médias históricas dos municípios do estado. Outono é época de chuvas mais escassas e incursões de massa de ar frio são vindas do sul do continente, o que provoca típicas formações de neblina e de nevoeiro. Também está previsto chances de geadas para o final da estação. A média de temperaturas esperadas para Três Lagoas é de 23 graus em abril, 21 em maio e cai um pouco mais para 19 graus no mês de junho. Posteriormente, os meses de final de maio e junho, quando teremos frio com valores de temperatura muito abaixo de 10 graus, possibilidade de geada já em maio e começo de junho, as chuvas devem voltar numa situação irregular. Essa estação terá falta de chuva, umidade relativa muito baixa, dias e noites com valores abaixo de 30% e essa situação de estiagem pode prejudicar muito as atividades das hortaliças e da agricultura em Mato Grosso do Sul. E se são as águas de março fechando o verão, como diria Tom Jobim, outono é estação de transição. A previsão para os meses de abril a junho indica que as chuvas vão ficar de 40% a 50% abaixo da média climatológica. Estudiosos já chegam a alertar para os riscos de estiagens neste período. Posteriormente, os meses de abril e maio, estes volumes devem cair significativamente e teremos um processo de estiagem acentuada que vai atingir a atividade agrícola no estado. Mas entre o calorão do verão, tem quem prefira os dias mais frescos do outono, como o tercísio. Fresquinhos, é muito calor em três agostas. Região, né? Eu prefiro o frio. Por quê? Justamente pela disposição que te dá? Disposição, sol muito quente, né? A gente trabalha, muito calor. É demais aqui. Passa mal? Passa mal. E outros, como a Juliana, que se sentem mais dispostas em dias mais ensolarados. Eu gosto mais do verão, assim, dá mais disposição para fazer as coisas. No frio, a gente quer ficar mais em casa, mais embaixo das cobertas. Isso é mais gostoso, dá para fazer mais coisas, né?